Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as diversas publicações, aquele lembrete de sempre relacionado ao Apoia-se do canal Central HQs, cujo link está na descrição desse vídeo. Temos recompensas bem interessantes, participação em lives, sorteios de quadrinhos de altíssimo nível. Eu ainda vou soltar uma lista só para vocês terem uma ideia do que eu venho sorteando aqui no canal. Além disso, nós temos também vídeos antecipados, a participação no grupo de exclusivos do Central HQs lá no WhatsApp. Se você quer falar sobre quadrinhos, filmes, séries, sem treta nenhuma, com uma galera gente boa, então aí conheçam o Apoia-se do canal. Vamos iniciar aqui, galera, com as publicações da Hyperion Comics, do Levi Trindade. Chegaram os materiais, eu cheguei a fazer um short, né, mostrando essas publicações. Muita gente, inclusive, chegou a me questionar, Fernando, por que esses materiais não estão na Amazon? Galera, basicamente, num primeiro momento, o Levi Trindade optou por distribuir esses materiais em comic shops. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site da Hyperion, né, com os pontos de venda para que, se eventualmente esses materiais te interessarem, você ia atrás. Mas por que essas publicações não estão no site da Amazon? Porque, basicamente, o Levi teria que subir consideravelmente o preço dessas publicações. Considerando que elas têm capa cartonada, 120, 150 páginas, em média, com preço de R$ 49,00, um ótimo custo-benefício, se nós olharmos a realidade, né, dos preços praticados hoje no mercado de quadrinhos. E considerando, né, que são poucas as tiragens, são publicações do início da Hyperion Comics, Porra, tá bacana! Então, se esses materiais começassem a ser vendidos na Amazon, pelo menos nesse primeiro momento, o preço teria que ser elevado justamente para compensar a compra que a Amazon faz, que é de 50% do preço de capa. 50%. E ela faz isso, obviamente, para distribuir o material por todo o Brasil de graça, né, se você for um assinante Prime. Então, é por isso que, nesse primeiro momento, as publicações, elas só se encontram em Comic Shops. Vamos iniciar aqui, galera, então, pelos materiais da Hyperion Comics. Tem estas sobrecapas, que, particularmente, eu não curti, sério mesmo, não achei, assim, legal, uma coisa diferente. Aqui temos o Zagiojimbo, temos o Grandel Kentucky, aqui atrás, e eu odeio contos de fadas. E, agora, eu vou mostrar as edições em si para vocês. Temos o Zagiojimbo série, que já ganhou vários prêmios Eisners. Nós temos aqui o início do personagem, que começou lá com a Fantagraphics, em 1987. Eu já li a publicação e vai ter resenha durante esta semana aqui no canal. É um material, como eu mencionei, com bom acabamento gráfico, capa cartonada. O papel é o offset, preto e branco, que é justamente como sai lá fora. Aí nós temos, também, essa edição que eu também já li, e vai ter resenha em breve para vocês, que é Grandel Kentucky, do Jeff McConsey e Tommy Lee Edwards. Galera, que edição legal, uma história redondinha da AWA, que é, basicamente, aquela editora onde vários artistas aí, renomados, acabaram se unindo para lançar histórias autorais. Temos, também, Eu Odeio Contos de Fada, de Scott Young, que tem um traço sensacional, essa pegada cartunesca, estilizada dele, eu acho matadora, tem verniz aplicado na capa, orelhinhas, a edição está bem bonita, papel couché, de boa gramatura, está bem bonita a edição. Esse daqui eu ainda não li. E, finalizando os materiais da Hyperion Comics, nós temos aqui, Aventureiros Vol. 1, O Fim e Além, do Matt Fraction, e do Dodson, que desenha demais. Publicação da Image Comics. Também ainda não li esse material, mas, obviamente, vou ler muito em breve para poder resenhar para vocês. Finalizado a Hyperion Comics, nós temos agora a editora Saquarema com o selo QS Comics. Nós vamos, aqui, iniciar por esse material, que foi muito, mas muito elogiado, que é do Jorge Lafebre, que tem participação na publicação Verões Felizes. Se não me engano, foram três volumes lançados pela editora SESI São Paulo. Material sensacional, que eu indico demais para vocês. E agora nós temos esse quadrinho europeu, em capa dura, com um bom acabamento gráfico, a excelente arte do Jorge Lafebre, material bem bonito. Estão saindo essas folhinhas que, para mim, não servem para nada. Eu sempre jogo fora. E tem, também, outro material da QS Comics, que é Esperanças Destroçadas, Tainamen, 1989, que vai contar aquele caso do protesto de estudantes na Praça da China, que foi reprimida com muita violência pelo governo ditatorial chinês. Vocês lembram, né, que tem aquela cena muito marcante de um tanque de guerra e um estudante na frente enfrentando aquele tanque. Porra, essa imagem é muito emblemática, né? Ele afrontando o governo comunista japonês. Pela editora Veneta, nós temos aqui Zona de Crise, de Simon Houseman. Galera, eu adorei a publicação Mal Caminho do Simon, que saiu, inclusive, pela própria editora Veneta e tem resenha aqui no Central HQ. Material zoeira, politicamente incorreto, divertidíssimo. Tem uma passagem lá em Mal Caminho que, assim, eu rachei de rir. Toda vez que eu lembro, eu dou uma certa risada, porque eu realmente gostei bastante. Então, galera, material que, obviamente, vai ter resenha também aqui no canal Central HQs. Pela editora Mino, nós temos Meus Heróis Eram Todos Viciados, de Ed Brubaker e Sean Phillips. A editora Mino, que simplesmente fechou um pacotão aí com todas as publicações dessa dupla e vem lançando com uma periodicidade bacana aí, considerando a atual situação dos quadrinhos, aqui no Brasil. E é um material que eu vi muita gente elogiando. Agora, galera, uma cagada. É sério. Olha, eu fiquei puto comigo mesmo. Bateu aquele sentimento de raiva. E eu sei que a hora que eu mostrar pra vocês, até o coração de vocês vai se comover com a cagada que eu fiz. Se você já passou por isso, nem precisa ter passado, na verdade. Só de olhar, né, pra quem é colecionador, vai falar, porra, velho, sério mesmo que você fez isso? Eu comprei a edição escuridão da Dark Side Books do David Small. E olha só a cagada, a cagadona. Na hora de abrir a encomenda da Amazon, peguei, né, a tesoura, passei assim, ó, pra abrir. Só que eu coloquei muita força e aprofundou e pegou justamente na capa da edição e ficou com esse belo risco bem chamativo. Puta que eu pariu, velho. Ah, cara, na capa, velho. Na capa. Na cara não pra não estragar o velório. Porra, tinha que ser na capa, velho. Ah, cara, ó, eu realmente fiquei muito puto aí. Nossa, já fizeram isso? Coloque aí nos comentários se vocês já fizeram essa cagada aí. Bom, temos também aqui pela editora Todavia esse material que é Perigosa Sapatas da Alison Bechdel. Ela aqui já teve publicações lançadas no Brasil como Fan Home, que é um material bem bacana e eu indico pra vocês. Tava com preço bem legal esse material aqui que conta com papel offset preto e branco. E finalizando a parte de aquisições, nós temos a coleção da Espada Selvagem de Conan, material que tá aí no volume 57 e também no volume 58. Na verdade, o 58 é o último lançado até agora com essas belíssimas artes de capas. Dá uma pra fazer uma seleção das mais bonitas. Todas. Não teve uma que eu falei ah, essa aqui é Maumena. É tudo capa legal, tudo capa foda. Realmente, os trabalhos que os artistas fizeram nessas edições da Espada Selvagem do Conan são realmente sensacionais. Bom, galera, agora nós vamos às breves resenhas. Abrindo com este fanzine, Profecia, edição número 31 de abril de 2021, mas com histórias que datam lá desde 1992. Eu me surpreendi tanto com a qualidade dos roteiros como também o acabamento gráfico da edição. É um pessoal lá do Rio Grande do Sul. Eu gostei também bastante dessa arte de capa, onde basicamente nós temos republicações de histórias lançadas em fanzine lá em 1992 pelo Alex Stumer. Nós temos três histórias nesse fanzine. A primeira delas é O Pássaro que Defecava Ouro, que eu achei bem legal a ideia da publicação. O final, eu achei que ficou devendo um pouquinho. A arte, considerando que se trata de um fanzine lançado lá em 1992 com pessoal autodidata, cumpre aí o seu papel. A segunda história é O Exterminador, que é uma história de ficção científica, onde o futuro da Terra foi colocado em xeque por uma invasão alienígena. E aí, o nosso Exterminador aqui, ele vai combater esses alienígenas, ele acaba sendo caçado e também caça. Uma história bem legal também, o roteiro é bacana, apesar de que a arte não foi muito bem, ela é bem poluída as páginas, né? Olha só, poderia ser um pouco mais limpa, mas é uma história legal, o pessoal tinha bastante criatividade ali nos anos de 1900. Depois, fechando a publicação, O Que É O Medo? Uma história também bem legal, os roteiristas ali tinham grandes ideias. uma pessoa começa a ser questionada sobre quem colocou o medo na história da humanidade. E aí, no final da publicação, que obviamente eu não vou poder mostrar a página, é uma história bem curtinha, você tem a grande revelação, uma certa manipulação. Então, galera, realmente eu curti esse material aqui, até vou deixar linkado na descrição para quem se interessar, quem gosta de acompanhar fanzines, histórias que saem no mais do mesmo aí, quer conhecer um pouquinho daquela produção mais artesanal, sem editores, o cara lá ralando e lançando o seu quadrinho, fica a dica para vocês. Temos também a Calafrio Apresenta da editora Ink Blood Comics do Universo Fantástico de Rodrigo Aragão o livro Maldito de Cipriano, uma HQ inédita, escrita e desenhada por Eduardo Cardenas. E, meus amigos, o cara desenha demais. E a história também foi muito bem. Eu adorei, é uma HQ de terror, para quem não sabe, São Cipriano tem um livro dele, ninguém sabe se esse livro realmente é legítimo ou não, se tem essa autenticidade reconhecida. Eu cheguei a ler o livro de São Cipriano e ele ensina basicamente você a fazer magia negra, até você criar um demônio. Eu lembro de que deixaram dentro de uma gaiola, tem um ovo e tal, depois que ele nasce você tem que dar o dedo mindinho para se alimentar do seu sangue. É uma coisa bem doida. Eu li na época que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. Mas falando dessa edição em si, que tem aqui, parece o Zé do Cachão narrando, nós temos uma história muito legal falando aí sobre São Cipriano e a influência dele. olha essa página que parece muito Todd McFarlane, ele utiliza bastante esse layout aqui nas suas páginas. Veja Spaw aí que você vai entender do que eu estou falando. Olha isso. Olha que da hora. Os desenhos do Eduardo Cardenas são simplesmente sensacionais. Essa edição aqui ela está linda. Olha isso. Na verdade, dá para ficar mostrando todas as páginas aqui porque uma é mais maravilhosa do que a outra. Olha se eu estou mentindo. Que trabalho sensacional mesmo. Eu também vou deixar o link na descrição. Olha isso. Pá, cara. Que foda. Que foda. Então eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por essa publicação aqui que é foda. Foda, foda, foda. realmente um grande trabalho aí da Ink Blood Comics. Então fica a dica para vocês. Eu gostei bastante desse material aqui. Dá para entrar numa lista aí de melhores quadrinhos de terror que eu li nesse início de ano e provavelmente se eu fizesse uma lista só de quadrinhos de terror com certeza essa publicação ela entraria. Então fica a dica para vocês. Agora vamos de Mitos Editora com a publicação 2000AD e... Não. Agora vamos de Mitos Editora com a publicação 2000AD especial com essa bela arte de capa bem chamativa e lembra os Skrulls do universo Marvel mas não se tratam deles. Nós estamos falando aqui de uma publicação da editora britânica 2000AD que traz várias histórias por grandes artistas renomados por exemplo o Dave Gibbons que abre a publicação com Rogue Terror A Máquina de Guerra com desenhos do Will Simpson nós temos aqui um trabalho artístico pintado que é sensacional ele traz uma ideia de ficção científica misturada com guerra com caos onde o protagonista é o Friday ele segue nessa jornada lunática e sem sentido de uma grande guerra que vem devastando todo o planeta e ele tenta voltar ao seu comando enquanto ele vai seguindo nessa jornada vai conhecendo diversas pessoas olha que arte maravilhosa você tem que ver como combina com o roteiro do Dave Gibbons porque para quem não sabe Dave Gibbons é simplesmente o desenhista de Watchmen com roteiros do Alan Moore e é uma edição que eu considero talvez o carro-chefe da publicação me chamou bastante atenção uma história que faz você refletir sobre o sentido da guerra depois nós temos a segunda história deixa eu passar aqui que é muito bacana também Black Light Síndrome de Sobrevivente do Dan Ebenet com Steve White e as cores é do John Burns é uma história que mexe aí com a espionagem com várias reviravoltas trabalho artístico também de muita qualidade onde nós temos aqui a protagonista da história que acaba sendo atacada sofrendo um atentado mas consegue sobreviver e aqui basicamente nada é o que se parece uma grande história também gostei bastante dessa publicação aqui 2000AD especial contos de terror de Targ Marte busca parceiros que é do Gordon Rennie com o Fraser Irving que desenha demais olha só o legal galera que todas são histórias fechadas aí chegamos em zombo do Al Willen o mesmo roteirista de Immortal Hulk com a arte do Henry Flint basicamente uma história onde a humanidade ela parte em busca de outros planetas só que meus amigos essas tentativas elas não são simples de se realizarem vocês vão encontrar obviamente ambientes hostis nesses novos planetas olha só isso uma história também bem bacana que está dentro dessa edição aqui 2000AD especial chegamos em choques futuristas humanidade não é aquela obra do Alan Moore essa daqui é do John Burns com Eddie Robson uma história bem curtinha onde nós temos aqui seres alienígenas e um humano que na verdade vai fazer um certo plot twist dentro da história bem curtinha também eu não posso falar finalizando a publicação nós temos Savers tomando liberdades que conta com Pat Mills que é um grande roteirista britânico eu gosto bastante das histórias dele criador do Slane nós temos também a arte de Charlie Adelard é o cara de The Walking Dead o desenhista é uma história galera que se passa numa realidade alternativa quando a União Soviética ela acaba sucumbindo mas não a queda do Muro de Berlim lá nos anos 90 aqui nós tivemos um golpe de estado que leva ao surgimento do Império Volgano uma versão fascista nascida dos ossos da nação russa em 1999 a Bretanha sucumbe assim a chamada Guerra das Oito Horas num ataque massivo do Império Volgano que instala um estado fantoche obedecendo aos seus desígnios então nós temos aqui uma treta envolvendo a Inglaterra e a caída União Soviética tomada agora pelo Império Volgano uma história também muito bacana com bastante violência com traições conspirações uma história também de alto nível galera como eu mencionei o legal de 2000 AD especial é que vocês podem conhecer as publicações da editora mais famosa lá da Inglaterra com grandes artistas tanto no roteiro como na arte em histórias fechadas vocês não precisam ter lido nada antes não vai ter uma sequência ou pode até ter eventualmente uma sequência mas são histórias que se fecham justamente nessa publicação vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material da editora mitos agora nós vamos de Marvel Comics com Hulk edição número 3 de Donny Cates eu já falei das duas histórias anteriores tem até um vídeo específico falando da primeira edição onde nós acompanhamos o Robert Bruce Banner dentro da mente do incrível Hulk fez dele uma espécie de espaçonave onde ele comanda as ações do Golias Esmeralda deixa ele também uma das personalidades dentro de uma sala de máquinas que vai alimentando com adversários para o Hulk ficar cada vez mais nervoso e consequentemente mais forte nas edições anteriores foi mostrado que o Hulk está viajando ali pelo espaço-tempo até que é puxado para uma determinada dimensão onde ele encontra Robert Bruce Banner obviamente de uma realidade alternativa e nessa edição número 3 vai ser esclarecido quem é esse Robert Bruce Banner e ele comenta que ele não é um Hulk apesar dele ver vários Hulks os acontecimentos da explosão da bomba gama dentro dessa realidade desse Bruce Banner ocorreu de forma plena sem percalço nenhum então ele nunca foi irradiado pela bomba gama porém o governo dos Estados Unidos acabou fazendo muita merda com a criação do Robert Bruce Banner então várias pessoas que acabaram entrando em contato com as explosões da bomba gama se tornaram Hulks mas bem distorcidos deformados são seres abomináveis ali e esse Robert Bruce Banner utiliza inclusive esses monstros como descartes ele nunca teve acesso a um Hulk pleno ciente das suas atitudes como é o caso do Hulk do universo 616 porém tem alguém por trás desse Robert Bruce Banner e aí eu não posso dar mais detalhes de qualquer forma eu estou gostando bastante da condução de história feita pelo Donny Cates obviamente são apenas três edições porém você sente que a história está caminhando de forma realmente interessante que prende a atenção do leitor você fica curioso para a próxima edição é uma publicação que traz bastante ação violência o artista também está sendo competente em narrar a história escrita pelo Donny Cates então por enquanto eu venho gostando dessa nova série do Incrível Hulk que deve chegar em 2022 provavelmente no segundo semestre agora pela editora Panini Comics torço eu no formato encadernado capa cartão tá e para finalizar esse vídeo vamos de DC Comics com Action Comics número 1029 e 1030 a edição número 1029 ela é quase a mesma coisa daquela que eu comentei no domingo passado que foi Superman número 29 onde nós temos ali o Superman junto do Jonathan enfrentando uma invasão alienígena e o Jonathan Kent que teve acesso ao futuro através da legião dos super heróis ele sabe que aquele acontecimento pode acarretar a morte do Superman então ele fica tentando alertar o pai para tentar ter mais cuidado e ele fica muito aflito com tudo que está acontecendo diante daquele cenário que já foi contado em livros de história lá no futuro tem também um diálogo bem interessante dos amigos Demi, Wayne e o Robin com o próprio Jonathan uma preparação do Superman junto com o Batman sempre frio e irracional sobre eventualmente o Jonathan vir a substituir o Superman dentro da Liga da Justiça tem o lance de que o Superman estaria com os dias contados não posso falar muito mais do que isso senão vou estar dando spoilers e na edição número 1030 nós temos um mundo bélico onde vários mongus estão em uma espécie de disputa de poder e obviamente isso vai sobrar para o Homem de Aço ele vai ter que resolver a treta que está chegando no planeta Terra então a edição número 1029 faz essa preparação de terreno para que o Superman meio que suma como o super-herói maior super-herói da Terra ele vai continuar com as suas histórias mas não diretamente ligados ali ao planeta enquanto o Jonathan Kent vem para substituir o pai coisa que já está rolando lá nos Estados Unidos e essa edição número 1030 vai trazer então esse futuro conflito aí entre o Superman e os diversos mongus através ali do mundo bélico então é isso daí galera eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo não esqueça de dar o seu like o seu comentário e se inscreva aqui no canal um abraço para todos e fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto